Estamos aqui no hangar do GTA Grupo Tático Aéreo e vamos conversar com o Coronel Roberto, ele que é secretário de Segurança Adjunto. Secretário Coronel Roberto, a importância para a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão é a formatura desses nomes integrantes do GTA. É de sua importância, porque são homens qualificados que vão estar no trabalho de combate ao crime. O GTA é uma unidade especializada, esse curso teve um grau de dificuldade muito grande. Também um intercâmbio, com os alunos que puderam ir até Brasília, Belém, verificar o que tem mais moderno na área. Também tivemos a oportunidade de receber policiais de co-irmães, tivemos aqui policiais do MAC, do Procantins, do Piauí. Isso mostra o know-how que tem o seu grupo do GTA do Maranhão. O GTA do Maranhão hoje é uma referência no Brasil. Bom, ações como essa do governo do Estado fazem parte do combate à criminalidade no Estado. São mais integrantes do grupo do GTA no combate a essa criminalidade. E esse trabalho continua, Coronel? Claro. O governo do Estado tem investido bastante na segurança pública e esse treinamento do GTA é mais uma prova disso. Os investimentos que nós tivemos foram mais de 100 milhões de reais na segurança pública e isso só vem continuar. O investimento do governo do Estado na disciplina das posições de viaturas, construção de quartéis, delegacias, treinamento e capacitação. É uma das coisas principais para que a gente possa operar todos esses investimentos. Qual a sua mensagem nesse momento aos novos integrantes do grupo Tadis Pael, o GTA? Eu gostaria de parabenizar aos familiares e aos mesmos, dizendo que a gente tem que ter muito orgulho dessa vitória, porque como foi visto, iniciou 30, começou com 80, foi peneirado 30 e 13 sobreviventes. Então, eles são dignos de honra e orgulho. Conversamos com o Coronel Roberto, secretário adjunto de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Do H do GTA, em São Luís, para o SJ Notícias, informou o Stenho Jones.